Como você faz pra não ter espinha? Cara, eu me alimento bem, eu como bastante água. Na verdade, eu como doce, mas nem tanto. Mas não tenho, viado. Eu tinha quando eu era mais novo, mas eu comia muito doce. Acho que se alimentar bem e treinar bem, você evita. Mano, nosso time tá muito roubado. Tá com a skin do gratão. Gratão é empresário. Bom dia. Bom dia, bom dia. Alegria? Tá falando aqui pro Bidioff, que eu vou tentar pegar pressão nessa vagabundo. Pô, tu tá sem delay, né, mano? Zero. Tem que tampar o mapa de um... Tapa, tampa, tampa. Agora que eu tô doido, tem que tampar o mapa. Eu vou deixar assim. O que o f***? É servadio no Pique Johnson. É só no Maracuta aí, aqui, né, meu parceiro? É, que o Soraka tá aqui. Tem mais de dali aqui, velho. É, vai ficar aqui, ó. Tem de dia. Ah, vai se foder, velho. Mas, ó, Soraka tá descendo, Soraka tá descendo. Mas não é o que desce, viu, não. Eu já reclamo. Ai, mano. Mano, todo mundo flexou, velho. É, eu trolei pelo bem maior, né, da comunidade. Como é que é, né, Juqueira? Trola, mas eu pensei no ano próximo. Ah, bem. Pelo amor de Deus, cara, esse Asso é muito ruim. Pô, mas tu é o Yasuo, mano. É tão jado, mano. Só que Asso é muito gostosinho de jogar. Tem que voltar a jogar com ele. Pô, vou jogar gameplay, mano. Tá, mora bem. Pera, você precisa que eu fique? A Soraka tá louca. Embaixo da torre, ela não pode sair, não. É a X1? Você tá a X1? A Soraka tá perdendo, porque ela foi te defender. Uh! Ela tem tudo, ela tem tudo. A Soraka tá fudida, Pimp. É tudo nossa. A Soraka tá aqui ainda. Ela vai até puxar. Pô, eu tô aqui, hein, mano. Não, não, focaronga, focaronga. Só vem direto e vai, Naronga. Naquela passada discreta. Quando eu botar, vai que ela vai entrar no meu topside, hein, mano. Veja o que ele é só na... Caralho, irmão. Socação. É muito tanque esse bicho. Ó, dá pra derivar. O cara tá brincando com a vida aqui. Olha, dá, dá, dá. Eu achando que o cara tava, tipo, sendo faker, me beitando, jogando, sei lá, de um rei nunca visto pela humanidade, mas ela tava sendo bobo mesmo. Oh, yes, baby. Vai, cara, dá de xuxi com o bicho. Posso somar o gank agora, mano. Vamos fazer dragão, Pimp? Agora, mano? Bora, bora. Aham, eu perco o mal aí, eu perco o mal aí. Faz dragão, faz dragão. Meu amigo maníaco do macro game. Mano, é oceano, pô. Vobadíssimo. Toma essa barreirinha aí pra tu, então. Vou voltar pro mid. É, por cima. Ai, Pimp, Pimp, me ajuda. Me ajuda, vou aumentar, vou aumentar. Vem, 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 vem. Ela vai dar o salha, você achando que me matou, você mata. Valeu. Boa, Pimp. Nossa, tomei a lança ainda, velho. Merda, dá, dá. Ah, tô no peito, goleiro. Olha a lança. Nossa, o cara tá level 7. Vai ganhar muita espelha essa porra. Oh! Oh, baby, Josen. Paz, velho. Tomar no cu, velho. Tá, mec, tá, mec. Faltou comunicação entre o top player e o jungler. Aquilo ali, ali. Tá, mec, tá, mec. Eu tenho pressão. Não tenho pressão, não. Acabei de chegar, quer dizer. É, vou ficar adocendo. Você diz aqui o brote aí, ou tá, mec? Esse poder, mano. Esse jogo tá todo bugado. Eu tô tomando hit da puta que pariu dessa maquininha, velho. Nossa, você tem muito campo pra parar rapidinho, Josen. Você tá muito bem no jogo. Ó, mano. Eu acho que nesse momento é o momento de full farm, velho. É o momento mais gostoso do jungle. Só vale. Tá doido, filho. Derrotar bot ali, já. Cara, tô sem nada. Ah, dá full clear aí no negócio. Quando você for bot, eu vou contigo. O top tá tranquilinho, mano. É um vlade de Dragon do Oceano. Se ele morrer, tá sendo bom. Vou pegar a visão aqui pra tu. Peguei pressão Bid, ó. Olha esse mid-lender. Outro nível. Se quebrou o farol, ainda o Milt. Não, calma, calma, calma. Olha esse mid-lender aqui. Pelo amor de Deus. Ó, tem um trash. Que isso, que isso, que isso. Se o Rakan levantar todo mundo, tô chegando por cima, hein, viado. Daí dá uma baguncinha, hein, mano. Ó a Soraka aqui, Juqueira. Vou levantar ela. Olha outra. Tô vendo, tô vendo. Faltou um. Ó, levantei geral. Levantei ali, né? Muito bom, Bipy Johnson. Muito bom, caralho. Só recorre nessa porra agora. A gente tem full visão do bot side dos caras. Vou puxar aqui. Mano, reseta. Tô aqui, tô aqui. Ela vem por aqui, ela morre. Eu vou pro baixo. Não vou fazer nada. Só que nem ela. Tô de baguncinha. Faze low. Nossa, só vai, só vai, só vai. Não vai mais essa porra. Bora, bora, bora. Puxa a merda, puxa a merda. Ih, Rakan brotou de outro. Nossa, coitado dos caras, velho. Só vai, só vai. Só sai que não vai acontecer. Vou dar um beijinho aqui, ó. Ah, peguei o agro. É isso, Bipy Johnson. Brabo do caralho. Tá dando dó dos caras. Pelo amor de Deus, essa rotação daqui tá sendo alto. Só vai full bot side, mano. Aí tu vai botar bot. Ah, eu vou top, na real. Eu já puxo a wavele aqui pro Vladão e a gente luta Aralto. Vlad tem TP, vai lá pro bot. Não, não dá TP, irmão. Um Aralto, pô. Um Aralto, por que lutar aí não? Aralto, meu caso de arda. Ah. Tô puxando top. Vou pegar mais plaquinha. Teu amigo, Juqueirinha, Juqueirinha, Juqueirinha. É, tá, né? Tô pegando placa aqui, vou levar top. Juqueirinha, meu amigo. Caralho. O bagulho tá doido ali no mid. Ah, os caras vão me crucificar, velho. Mano, deu uma narigada na parede. Tô brotando, tô brotando. Ah, essa torre já caiu já, na real. Não, vamos forçar mid. Força a luta mid. Tô aqui, tô aqui, hein. Se você for ver uma abertura, só vai, mano. Que vai ter eu e a Rakan de falou outro. Será o wave? Eu, amigo? Tem barreira. Eu vou nesse tranche aí. Vou ver, hein. Rakan foi. Rakan deu tudo. Boa, Pink Johnson. Oi, toi, 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 toi. Ai, meu Deus do céu, Rakan deu uma... Ai, mano. Ai, meu... O auto-ataque do Lucien atravessou minha barreira. O Rakan ia dar um auto-ataque que ia destruir a torre. Só que ele cancelou o auto-ataque nas zonias. Aí a torre transferiu pra mim. Eu tomei duas mochas. Tem 159. Duas mochas. Tá acabando esse Rakan. Ai, velho. Sinceramente, eu acho que salva a mid e acaba. Na moral, luta de novo, acabou. Mas se você tivesse assim na final do campeonato, o que você faria? O que ele é? Lutaria a mid, forçaria uma luta que é impossível de perder. Não! Forçaria uma luta que é impossível de perder e ganha se ele fazer nada. É isso. E todos os dois aqui. Aí, bora. Ai, mali. Você é útil. Nice, deep. Fogou fino. Eu errei aqui, liderança estratégia. Oh, de malhação aqui. Falou. Back, back. Quem quiser participar e for sub, vai entrar no discord.gg barrapimpimenta. Conexões. Vincula a conta. Espero o discord atualizar e entra na sala. Espero o X1. Quem for viewer também, tem a sala de viewer. Valendo 2k de RPA aí pro ganhador. Bora, rapaziada. Hoje o X1 vai ser rapidão. Bora. Vamos chamar o primeiro subscribe aí. Falou. Oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí, meu mano? Só alegria? Só alegria. Você sabe as regras já? Sei, sei. Bom, vambora então. Esse é o primeiro X1 valendo 2k de RPA aí pra quem me solar. E é isso aí, mano. Quem quiser já dar aquele subzão aí, dar aquela fortalecida. Quem já deu o sub, não esquece de vincular a conta no discord. Se não ganha a tag de sub e é isso. Tá confiante, Raul? Ah, eu acho que eu vou perder, mas o importante é participar e se divertir. É isso, é isso. Ó, pega aí. Isso aqui, ó. É toda a lista de subscribe, ó. Toda a rapaziada que faz o curso tá nessa lista, Raul. Você foi no curso, inclusive? Já perguntando? Não, fui, mano. Eu acho que eu vou malhar e depois do curso, depois desse. Pode crer. Já vai me dar uma malhação e o curso. Parado. Estou no trotos, hein? Pô, vamos malhar. Mas aí, você não flechou, eu não entendi nada. Ah, eu podia ter flechado, mas trolei, trolei. Já foi de malhação, agora é só ir pro curso, né? Pois é, né, cara? Agora é só ir pro curso. Parado. Pô, é isso aí, Raul. Obrigado por participar. Tamo junto, meu parceiro. Você é um cara muito gente fina. Então tá, valeu, Pimp. Bom dia aí, uma boa semana, é nóis, caralho. Tamo junto. Mas, rapaziada, vou puxar da sala de VR aqui, aleatório, é nóis. Tá valendo. Boletou, desceu, riu, desceu, subiu, desceu. Aí, MCP5, bora qualquer coisa, tá foda. Aleatório. Então não vai ter entrevista, vai ter entrevista, vai ser aleatório. Infelizmente, o convidado tá com problema no microfone. É injusto ficar ele por causa disso. Vamos de gameplay aqui. Joga de oquina não, Pimp. Como assim, mano? Oquina é mó roubado. Se eu ganhar, pode ficar com os RP. Ué, por quê? Já que eu não consigo, contribui. Não, 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 não. Se eu ganhar, você ganha os RP. Ó, se ele for mencílas, já é uma skin pro Silas dele, mano. Tá peladão ali. Bota uma roupinha nesse Silas aí que tá frio, meu parceiro. Mas aí tu vai ter que ganhar o X1, né? Se perder o X1, ele vai continuar passando frio. Frio e fome, né? Peladão foi foda. É, ué. Tá sem skin. Vocês sabem a tradução de skin em inglês? É pele. Ou, sei lá, roupa. Acessório, sei lá. Acho que é pele mesmo. É pele e serve pra roupa também. É skin, é skin. Não tem como. Aí, ó. Tá no cutback, ó. Tá, 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 tá. A tradução, o pé da letra é pele. Agora, por que ela pode ser aplicada, eu não faço ideia. Só que pele pode servir pra várias coisas. E agora eu comecei a tomar um pau, velho. O cara tá putaço, viado. Mano, mas que porra é essa? O cara tem pote infinita? É uma máquina de pote? Morri, velho. Eu não acredito, velho. Ai, velho. Na eu, mano. Ah, mano. Eu malei, velho. É isso aí, menos 2k. Vire o mute. Mano, era só o treino do base. Eu fiquei lá, velho. Essa tá safe, rapaziada. Faz parte. Vale, meu mano. Escolhe o que tu quer. Até 2k. Eu te mando parabéns pela vitória. É isso, rapaziada. O MCP5 ganhou. Já vou passar aquele ad pra recuperar o preju. É nóis, rapaziada. Jogar jogo agora. Acabaram esses uns só amanhã agora. Valeu. Parabéns. 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 Obrigado.